Boa noite galera, ó, vim aqui mostrar pra vocês a felicidade da mamãe, olha a carinha dela, ó. Vamos começar a tirar o quarto do Dante do papel, né? Vamos começar o projeto do quarto do Dante, gente, tô muito ansiosa pra falar pra vocês. Esse daqui é o nosso ruário de papel de parede, ó. Vamos escolher ainda. Olha aqui, amor, eu tinha gostado que o tema dele, gente, do quarto, na verdade é um, é, não tem, eu não vou fazer o quarto todo estampado assim, mas vai ter balão e urso. Balão assim, quando eu falo balão eles acham que é bexiga, é balão. Balão, balão, ó. Vai ser tema de balão, tá? Tem muito, gente, amor, tem uns aqui de urso, olha esse aqui, de balão. A hora que a gente decidir, a gente pode mostrar pelo menos o papel, né? É, olha aqui como que ele fica. Aí o resto fica em segredo, né? Então eu vou dar um spoiler, o spoiler... Amanhã nós dá um spoiler. Amanhã, é, então tá. Olha ali, gente, você acha que tá frio? Olha aqui, tá de boa, hein, filha? Olha o Tuti lá na caminha dele. Tubim, tá frio, galera. Frio aqui, hein, olha aqui, nós tá dentro de casa com roupa de frio.